Oi gente, é com vocês? Então, hoje eu vim trazer um pra vocês que é refazer as minhas fotos antigas. Então já deixe seu like, se inscreva aqui no canal, porque esse vídeo vai ser muito bom pra vocês queiram ver a minha cara. Vamos começar. Eu vou refazer 4 fotos e a primeira foto é essa daqui. Neste momento os meus pais estão no trabalho, mas eu sou a rainha das montagens, pra não comentar, prazer, tá? A cara do meu pai está perfeita. Eu tô com uma blusa rosa, então eu vou pegar uma blusa rosa qualquer ali, e estou com o cabelo balançado preso. Tá, então vamos arrumar pra essa foto. Ah, eu tô vendo que esse vídeo vai ser um fracasso total. Mas aí está o resultado. Ai, mas já aprendeu o barapuca com a jabona aqui. Quando você quiser tirar uma foto sem ser assim, né, mais de longe, e você estiver sozinha, é só pra você fazer o seguinte. Você tem que estar com o seu chinelo. Aí viste daqui ao almoço lá. Aí você pega e bota assim. Aí você bota no timer. A segunda foto é essa aqui. Eu não estou com óculos aqui no momento, então vou ter que pôr na edição. Mesmo que um pouco, apareça a minha blusa branca. Vou ter que achar alguma blusa branca aqui. Tá, mas tem nenhuma blusa branca. Só vou utilizar essa blusa toda essa. É. Bora fazer essa... Resultado. A terceira foto... É essa aqui. Não sei o que dava na minha mãe. Ela falava... Hora de dormir. Que tal tirar uma foto para recordar esse momento muito especial? Eu estava com uma blusa de frio branco. Mas aqui eu não estou, então vou continuar com essa blusa mesmo. Tem que soltar o cabelo. E bagunçar bastante. Vamos pedir a ajuda da minha avó. Eu estou gravando um vídeo tentando recriar fotos antigas minhas. Você pode me ajudar a tirar um foto? O que mais acontece... Tá. O que mais é? O que mais é? Sim. É um vídeo-nos. O que mais acontece... Você pode assistir? E aí está o resultado. Eu acho que eu vou começar a usar essa blusa duas vezes. A última foto é esta daqui. Eu amo essa foto. A blusa rosa volta e eu estou com uma trança. Eu não sei fazer trança. Ai, o chão tá frio. Tá, vamos lá. Primeiro a gente pega dois, três. Melhor fazer uma trança de dois. Pera, isso vai dar certo. Isso vai dar certo. Eu sempre consegui fazer isso. Porque agora eu não consigo mais. Porque você é burra. Acho que teve um ótimo resultado. Vamos tirar essa foto lá que o quanto antes esse vídeo terminar melhor. E aí está o resultado. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Tchau!